Adivinha quem ele é? Vamos conhecer a partir de agora alguns personagens do Novo Testamento. Esse homem de hoje nasceu em Bethsaida, na Galiléia. Ele era filho de Jonas e era pescador e trabalhava com o irmão e o pai. Por indicação de João Batista, foi levado por seu irmão André para conhecer Jesus Cristo. No primeiro encontro, Jesus o chamou de Kepha. Nessa época de seu encontro com Cristo, morava em Cafarnaum, com a família de sua mulher. Ou seja, temos aí uma indicação. O homem que vamos falar hoje era casado. Porém, ao lermos alguns relatos, percebemos que tinha um temperamento impulsivo, mas uma imensa generosidade e grande afeição a Cristo. Jesus coloca-o em evidência e ele estava entre os três melhores amigos de Jesus. E aí, já sabe quem ele é? Ele foi um dos apóstolos de Jesus e abandonou tudo para seguir o Mestre, passando a acompanhar Jesus em toda a sua vida pública. Ele era do tipo impossível, fala e faz o que vem à cabeça. Eu diria que ela é do tipo italiano, explosivo, fala com as mãos, tom de voz alta, pelo menos é esse que se imagina ao ler sobre ele. No entanto, por ser assim, direto e de temperamento sanguíneo, ele deu algumas bolas fora durante seu discipulado. Porém, não estamos aqui para criticar o nosso personagem, pelo contrário, mas para evidenciar a humanidade do apóstolo, mostrando com o seu exemplo que eu e você também erramos. Temos limitações, mas pela graça de Deus podemos ser transformados e transformadores. Vamos então a algumas dessas bolas fora, intercalando com a sombra do homem novo que começa a despontar. Depois do milagre da primeira multiplicação dos pães, Jesus quis rezar sozinho, por isso despachou o povo e subiu no monte. Os discípulos se anteciparam pelo caminho e estavam na alta madrugada, no meio do mar, quando uma ventania agitava as ondas ao redor do barco. No meio de todo aquele carro, Jesus aparece caminhando sobre as águas, em direção ao barco. Claro que de longe a galera toda ficou oriçada, imaginando que estavam vendo um fantasma. Jesus, percebendo o enredo, diz, Tendo confiança, sou eu, não tenho medo. Então um deles, todo corajoso, respondeu de volta, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro. Caminhando sobre a água, Jesus logo estendeu a mão, segurou-lhe e disse, Homem frago na fé, por que você duvidou? Como vimos, esse personagem, ele é grande e se chama Pedro, aquele que foi pedra, a fundação da nossa igreja. E a dica que fica para nós hoje é, sente medo, faz parte, mas o medo não pode te paralisar. Pondo dúvida em tudo o que você já construiu até aqui. Mesmo que isso aconteça, é só gritar por ajuda que Jesus vai estender a mão para você. Agora reza comigo essa oração. Que o teu amor vença em mim, Senhor, eu que nada sou, nada tenho, mas quero tudo em ti e contigo. Não fica com essa história só para você, manda para ele seus grupos de WhatsApp, marca nos comentários. E leva a evangelização, faz alguém hoje conhecer o apóstolo Pedro, esse apóstolo corajoso e cheio de bolas fora, mas também que com coragem e confiança depois entregou realmente sua vida a Jesus. E hoje é o primeiro Papa, é aquele que é a fundação da igreja, a pedra. E sobre essa pedra, Jesus edificou a sua igreja. Sejamos felizes por São Pedro e propaguemos essa mensagem de amor. Até mais, se Papai do Céu nos permitir.